Eu acho que só em sentir o cheiro do salgado, ele já ficou com você em volta, né? E aí, gente? Boa tarde. Gabrielzinho tá aqui, despreocupado, né, Gabrielzinho? Jogando. Ah, a gente tá jogando, né? Filho, eu tô com fome. Tá com fome não, Gabriel? Hoje em dia que eu tô jogando, aproveita aí e escreve o jogo favorito de vocês, viu? Meu R-Blox. Ixi, qual dou? Uma R-Blox e só bolsou. Olha, né? Tá com fome, Igor. Tô com fome, Gabriel. Pois é, cara, eu tô doido pra comer alguma coisa, certo? Isso aqui na padaria, né? Ixi, boa ideia, Igor. Vamos na padaria, né? Que já é duas horas, né? Comprar um pãozinho da tarde, comprar uma merendinha, né? E saber se a padaria tá com fome, né? E tu... Vou até bater o nome aqui, gente, pra não ver e tudo. Tu gostou da pizza, Igor, ontem? Acho que muito boa não, mas tá bom, hein? Tem certeza. Tá bom, né? E a gente pediu uma pizzazinha. Assim, eu particularmente, eu gostei. Mas a Ana e o Ivi ficaram ruim da barriga, né? Vou gostar, né? Viu? Ficou ruim da barriga, né? Eu não fiquei, não. A pizza tava boa. Não sei se foi por conta da pizza ou de outra coisa que eles comerem, né? Mas isso não importa agora. Eu falei que a pizza tava tão boa porque eu fiquei com dor de barriga. Mas a pizza tava tão boa, gente, que não sobrou nada. Nada, nada. Então, eu acho que vocês ficaram ruim da barriga por conta de outra coisa, né? Na verdade, eu comi salgado. E tá? Talvez pode ser isso. Ah, cadê o salgado? Ó, gente, tá aqui o salgado. Olha aqui, ó. Ainda tem até um... Aqui, ó. Deixa eu olhar aqui agora a aparência deste salgado. Deixa eu olhar aqui. Olha aqui. Gabrielzinho, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu ontem, tu comeu... Fiquei, fiquei. Tu comeu ontem a pizza. Não tava boa, não tava? Tava boa. Pois é. O Igor passou mal, né? Olha aqui, gente, ó. Eu acho que foi por conta do salgado que não tá com aparência muito boa esse salgado. Olha aqui, ó. É, igual eu acho que tava estragado, filho. Eu comi o salgado estragado. Eita, barriga. Eu tô com dor de barriga mesmo. Mas eu acho que dá pra gente ter um padrinho de boa. Tenho certeza, já na padaria lá. Não vai acontecer nada. Não, não. Tá tranquilo. O Bob foi o seguinte. É, Gabrielzinho, vai vestir uma blusa, certo? Sobe. Viu, filho? É... Com teu joguinho. E eu vou ver o que é que a tua mãe tá fazendo, né? Pra ir comigo e vocês dois sentidos em casa. Tá bom? Mas, igual eu disse, ó. Foi o salgado. Vai, filho, vai. É, vestir a blusa. Eu acho que o salgado mesmo fez mal a eles, viu? Gabrielzinho, tá indo vestir a blusa ali. Olha aqui a aparência. Oi. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso mesmo. Agora eu vou dar meu. Vai lá. Ó, gente. Foi o salgado aqui, ó. Ó. E o Henrique tá ali, ó. Pálido, palido, palido. Ô, pobre. Chega com certeza. Ó, qualquer coisa, filho, ó. Tem banheiro lá em cima. Tem banheiro ali, viu? Você vai e não se eu se preocupe. É como eu te disse. Porque se a gente for lá na padaria e de lá eu tô pensando de ir no teu colégio, fazer alguns pagamentos e também no supermercado fazer compras, né? Porque a gente recebeu dinheiro hoje e tudo. Aí, se tu se sentir mal... Não, pai. Eu acho que eu vou me sentir maluco. Acho que... Tá... Eu tô no banheiro, assim, mas... Tô... Fí, 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 vai no banheiro, vai no banheiro, vai no banheiro. Não, não. Tô tranquilo, pai. Eu vou falar com tua mãe, viu? Tá tranquilo. Viu? Tem certeza, né? Não. Eu vou falar com tua mãe ali em cima, certo? Ver se ela já se aprontou. Tá tranquilo. Certo? Eu acho que ela deve ter citado a nossa conversa, né? Já deve estar se aprontando, né? Pois a gente não tá bem, né? Desde manhã, né? Que ele tá provocando, né? Ele não quer dizer nada pra gente, mas eu acho que foi por causa do salgado. Não foi por conta da pizza. Tá tudo escuro aqui. Eita, me assustou, filho. Quase que eu potei meu coração pela boca agora. Cadê tua mãe? A Naísa tá aqui, ó. Dormindo, né? Soninho da tarde, né? E aí, filha? Naísa? Filha? É, eu acho bom levantar pra gente comprar alguma coisa. Eu tô com fome, né? E tudo isso que eu tô longe. A gente tava conversando tão alto lá embaixo. Ah, filho. Tá aqui. Assim, tá abaixo tem chão, né? Ó, o Ivo. Cadê o Ivo? Ó, deve ter ido no banheiro. Só pode ter sido, porque ele tá meio ruim da barriga. E tu tá melhor? Tu melhorou? Mais ou menos. Filha, eu acho que não foi a pizza, foi o salgado, viu? É verdade, viu? Sim. O salgado deve ter ido embora tudo bem no chão. Sim, vamos comigo lá na panificadora comprar o pão? Não sei. É linda da tarde, né? Vamos lá? Vai só comer ele mesmo. Não, filho. É melhor ir contigo, porque tu sabe pedir as comidas direitinho. E eu vou também até fazer uma reclamaçãozinha por conta do salgado, né? Filho, que foi o salgado lá que a gente comprou, né? É verdade. Viu? Vamos lá. Pessoal. O Ivo com o Gabriel já falou. O Gabriel tá ali, ó. O quarto do Ivo. Embaixo do quarto do Ivo. Ei. Tu vai ou vai ficar em casa? Hum? Vem, já. Ficar em casa? Então acho que eu vou deixar o Ivo contigo. O Ivo não tá bem, não. O Ivo não está bem. Cadê ele? Eu vi, viu? Tu foi no banheiro. Viu disfarçado, viu? Tu não quer dizer, né? Eu vi, viu? Procurei nas câmeras. Você não tava aqui. Só podia tá lá, galera. Eu tava lá, mas... Muito fraco. Foi rápido. Tô melhor. Mas da barriga tu melhorou? Não, muito não. Mas... Não tá com ânsia de vôo. Não. Tá tranquilo. Só beber uma água e dar certo. Tu vai beber uma aguazinha? Olha aí, filho. O que é que tu acha? Tu acha que ela é... É bom ir com a gente ou não? Não, bora, bora. Bora pra lá mesmo. Hum? Eu vou me remédio pra ele hoje. Eu dei ontem à noite. Mas aí... É melhor dar uma remédia. Não, vamos. Então vamos, vamos. Só beber uma hora só. Vai pedir. Vem, Gabriel. Tá aqui, olhando aqui, gente. Igor, fica com o Gabrielzinho mesmo, filho. Hã? Gabrielzinho tá lá em cima ainda, ó. Nem desceu ainda. Bora, Gabriel. É o vento. Tá na de carro, é? É, com certeza. Porque eles gostam de sair de carro, porque eu não entendo com eles. É, né? E se eu comprar as skin, eles querem... Ei, né? Vem cá, vem cá, ó. Tava dizendo pra eles agora aqui, ó. Pessoal do vídeo. Pessoal que tão aqui no vídeo aqui, ó. que a pizza tava excelente. Não sobrou nada. Mas eu digo que ele faz mal por conta disso aqui, ó. Abra aqui, filho, aqui, salgada. Pra gente ver aqui a cor dele por dentro. Abra pra ver aqui. Aí, ó, ele brindou, ó. Eu senti o cheiro, já tô com o banheiro. É, gente, o negócio tá cruel, mano. É, o cheiro é salgado. Cheiro salgado, é? É. Vem que eu falei. Eu acho que só eu senti o cheiro salgado, ele já ficou com o seu fogo, né? É verdade, viu? Ai, é tão ruim quanto você, hein? Ó, vou bolivar, tá? Acho que não. Olha, mostra pra ele aí, mostra. É isso. Meu pai amado vomita. Tô tomando aí. Então, filha, pegou, filha? Só compriu. Pegou, pegou, pegou. Mãe, desculpa, mãe. Meu pai amado. Ficou, que louco. Até o Gabriel tá vomitando também agora. Mas também, filha, tu foi mostrar o salgado pra ele. Ai, eu tô pedindo pra mostrar pra ele, pra ver se era isso mesmo. Meu pai amado, e agora? Ei, vai pro banheiro, filho. Vai pro banheiro aí não, filho. Ah, o Gabriel já saiu de lá. Vai lá, vai, 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 vai. Ai, todos os dois agora. Gabriel, deixa ele entrar, Gabriel. Gabriel. Deixa ele sair, deixa ele sair. Gente do céu, vocês veem a situação? Vou ficar de roupa, vou ficar tendo meu cabelo também feito. Hoje, vem mais. Cadê, filha? Cabelo. Meu Deus, eu tô com o cabelo molhado. Cadê? O cabelo é preto, escuro, mas aqui, ó. Mas o joelho ainda tá molhado ali. Mas é isso mesmo, né, pessoal? É, eu vou fazer a reclamação, viu, filho, lá, agora, né? A gente vai lá, né? A gente vai, né? Só nós dois, né? A gente reclama de trocar de roupa. Ei, Gabriel, tá bom, Gabriel. Gente, o Gabriel não para de vomitar. Passou mal mesmo. Olha, igual, sobe, sobe, sobe não, sobe não. Sobe e vai tomar banho. Gabriel também, sobe e vai tomar banho, filho. Vem, 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 vem. Vem, vem, filho. Tá bom, filho, vem. Gabrielzinho, tá saindo tocha. Vem, Gabrielzinho, filho. Sobe, sobe. Pessoal, esse não era o vídeo. Certo. Deu muito ruim. Todo mundo ficou passando mal agora aqui em casa. O Gabrielzinho tava bom. Também ficou baqueado a barriga. Anaísa, você sujou. Meu Deus do céu. Gente, ó, vou encerrar o vídeo por aqui porque já tá ficando já difícil de gravar, viu? Até o próximo vídeo. Deixa bastante like. Se inscreve no canal. Issa e Nildo Barroso. Vai, deixa eu ver aqui. Mabãe, filho. Vai, que mabãe, filho. Vai. Cadê tua mãe? Tá sobe, tá tudo ocupado aqui em casa. Gente, Anaísa tá no banheiro aqui. Ajeitando o cabelo. Como é que tá aí, filha? É, eu tô trocando de roupa. Gente, eu não posso mostrar. Tá trocando de roupa, viu? Mas é isso. Até o próximo vídeo. Gabrielzinho, tá aí. Boa, brincou lá no quintal. E é isso mesmo. Se esse cara até agora, ó. Deu muito ruim aqui em casa. Muito ruim mesmo. Todo mundo passou mal por conta do salgado estragado, né? Esse salgado ali, ó. Não acho que o Gabrielzinho já tá brincando lá. Já tá aí fazendo um ano. Ele tá abrindo bastante na câmera ali, ó. Mas lá está o salgado estragado. Tchau. 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 Tchau.